A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, esteve na fronteira sul do país, na cidade de El Paso, no Texas, nesta sexta-feira. A democrata visitou o local para ver os efeitos da imigração ilegal, depois de viajar a Guatemala e ao México para ver as causas. A movimentação da vice de Joe Biden acontece em meio a críticas dos republicanos quanto à gestão empossada no início do ano. Nossa administração, é importante deixar claro, está trabalhando para construir um sistema de imigração justo, funcional e humano. Nos dedicamos muito nesse assunto e, como sabem, herdamos uma situação difícil. Aqui em El Paso foi o lançamento da política de separação infantil. Vocês viram como isso aconteceu em tempo real. Centenas de milhares de imigrantes, principalmente da América Central, tentaram cruzar para os Estados Unidos nos últimos meses. Os republicanos questionam se a abordagem mais humana do presidente Biden em relação à imigração gerou uma crise fronteiriça em vez de evitá-la. Quando falamos sobre o que está acontecendo na fronteira, não podemos perder de vista que estamos falando de seres humanos. Não vamos perder de vista o fato que estamos falando de histórias de muitas pessoas compartilhadas e que envolvem casos horríveis de abuso, medo e danos. Harris esteve na mesma região no início de junho, mas os republicanos fiéis à política anti-imigração do ex-presidente Donald Trump a acusaram de minimizar a situação ao não ver a realidade da área em primeira mão. As medidas de Trump reduziram o fluxo de imigrantes, mas durante o governo Biden, as detenções vêm batendo recordes todos os meses desde março. Em maio, cerca de 180 mil pessoas foram detidas depois de cruzar a fronteira ilegalmente, o maior número em 15 anos.